Olha que paraíso e isso é um novo estilo de vida sob medida pra você. Ecology Residencial Itatiba Imperdível, com clube pronto pra você aproveitar condomínio fechado a menos de uma hora de São Paulo. E olha só que bacana, que tem lotes residenciais a partir de 380 metros quadrados e lotes comerciais a partir de 800 metros quadrados pra você montar o seu negócio. E pra você que vire pra cá, vai ter facilidade na entrada do empreendimento. E olha só, vale muito a pena você conhecer porque aqui ó, fibra ótica já instalada, a internet voando pra você que trabalha home office, você pode mudar o estilo de vida e ter uma vida com a família num lugar como esse. E olha, últimas unidades a partir de 159 mil e 900 é pra aproveitar e ainda você tem registro ITBI grátis, claro que é com a ITV Urbanismo, que você pode financiar em até 120 meses direto com a ITV. Bacana né? Anote o WhatsApp é o 97542 5088, o site é ecologietatiba.com.br e fica aqui na rodovia Romildo Prado, quilômetro 13,5 a menos de uma hora de São Paulo. Ecology Residencial Itatiba, vale a pena?